É os malvado, é os malvadão É os malvado, é os malvado É os malvado, é os malvado Vem, 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 vem Só que é os cria da palma pra tu sentar Sarro noel e agora tu quer me dar Quês ter feitiço em fuder com os bitch brabo Que troque, aplica e dá um xerupo A tropa da palma pra passar bitch brabo Que fecha com o expectations E a do mano a tu Convoco o marido pra sentar pra mim Eu sei que eu vamo Só que é os cria da palma pra tu sentar Agora tu quer me dar Quem se vê te sinto negu Pitch brabo E troca e aplica e dá um xirupo A tropa da pá E a nossa pitch brabo Que fecha com os cria do mano atu Como com uma liga pra sentar pra mim Você que é o vampu Do que o ordem Lá do cê veste chapa Ah, ah, ah Do que o ordem Do que o ordem Que fecha com os cria do que o ordem Aropeba 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 Aropeba